Seu novo endereço cercado de conveniência e com a agilidade que você precisa. Venha morar no Plano e Penha. Viva em uma região privilegiada, repleta de comércios e serviços. Entre eles, o supermercado Extra e o hipermercado Carrefour. Aproveite o tempo livre para respirar ar puro e praticar atividades físicas cercado por natureza no Parque Ticoatira e no Parque Ecológico do Tietê. Em poucos minutos do empreendimento estão a Estação Engenheiro Goulart e o metrô Guilhermino Esperança. O Plano e Penha tem apartamentos de dois dormitórios, portaria com segurança 24 horas, área de lazer completa com churrasqueira, brinquedoteca, salão de festas, espaço fitness, sala de estudos e muito mais. A oportunidade que você estava esperando para ter a sua casa própria. Renda familiar a partir de R$ 3.500,00, com entrada em até 25 vezes, subsídio de R$ 29.000,00, documentação grátis. Converse com um de nossos corretores e torne o seu sonho realidade com a Plano e Plano. Música Tchau, tchau.